Eu gostaria de saber por que que nas empresas particulares ninguém sai por invalidez, salvo em situações excepcionais. O sujeito caiu do terceiro andar e estava trabalhando fora disso, mas isso é 0,001%. No funcionalismo público, todavia, há centenas, milhares de aposentados precocemente por doença, por invalidez permanente. Em função da denúncia, o nosso Instituto de Previdência do Estado vai reavaliar, vai fazer nova perícia com os aposentados por invalidez permanente. Ora, o que é permanente é irreversível. Então tá, houve a denúncia, vamos fazer uma nova avaliação. Sim. Quem vai fazer esta avaliação? Elas começam agora dia 28. Quem vai fazer? Eu tenho o direito de colocar sob suspeita os peritos, os médicos peritos? Eu tenho esse direito? Tenho. Ele é constitucional, ele é divino. Muito bem. Se o camarada tiver menos de 60 anos e aposentado hoje por invalidez permanente, aí, diante da avaliação, ele volta ao trabalho. Mas se ele tiver 59 anos e 10 meses, volta para trabalhar dois meses. E devolve o dinheiro do tempo em que ficou aposentado por invalidez permanente sem ser inválido? Não, não devolve. E se o camarada tiver mais de 60 anos e hoje, serelepe por aí, aposentado por invalidez permanente, não está inválido permanente. O que é que acontece? Mais de 60, continua aposentado. Só que aí, ele vai contribuir para a previdência do Estado e vai pagar imposto de renda. Sim, mas e os anos todos em que ficou sem uma dispensa legal, se não fraudolenta? Porque o que é dado por permanente é irreversível. Que isso fique muito claro. Quem foram os primeiros avaliadores? Eu quero o nome dos médicos. E os que vão fazer o próximo, eu tenho o sacrosanto direito de colocá-lo sob suspeito. E estamos conversados porque eu não sou troxa. E quando digo eu, eu estou falando em nome do povo.